O projeto Conto e Canto foi idealizado para mostrar ao público como é que compõe-se um coral, a parte de vozes e de canto, por exemplo. Com autorização do Departamento de Cultura de Palmas, o espetáculo foi elaborado e está pronto. A gente está contando a história do canto-coral desde 900 d.C. até a idade atual. O espetáculo tem em média 35 minutos. Ele não passa mais isso e nem é menos que isso, porque as músicas já estão programadas, a parte de textos que a gente explica, entre cada canção a gente explica o que é que nós vamos fazer. As pessoas cantando a mesma nota para grupos cantando notas diferentes ao mesmo tempo. Ele é um espetáculo bem educativo. De acordo com o regente do coral, Edmorvan Piccolo, o que está sendo apresentado nos palcos demorou um ano para ficar pronto. O grupo está bem afinado, o grupo está coeso com o projeto. Estamos bem felizes, inclusive, com o resultado que deu. Nós temos toda uma parte de telões que compõem, nós temos a troca de figurino entre cada canção. É uma correria danada, mas ele acontece, ele vai acontecendo sim. E a gente conseguiu fazer com que a gente não troque plenamente figurino. Então, a gente tem adereços entre cada canção para caracterizar aquilo que a gente vai fazer. O coral tem 18 integrantes, entre o regente e os demais componentes. A gente fez coreografias e são leves as coreografias, porque eu não tenho dançarinos no coral municipal, eu tenho cantores. Mas eles dão um pitaco nas apresentações, nas coreografias, no figurino que a gente deve fazer. O grupo se apresenta com agendamento. O contato é o 46 32 63 7000. Como são pessoas da comunidade que compõem o grupo, então não é a qualquer hora que a gente pode se apresentar. A gente tem que combinar com antecedência para que eles possam pedir dispensa dos seus locais de trabalho, ou mesmo colocar alguém que siga em frente o trabalho que ele realiza. Eu tenho donos de loja, tenho professores no coral municipal, então não é a qualquer momento. Mas o espetáculo está disponível sim para quem queira assistir. O intuito com o projeto Conto e Canto é mostrar a arte para toda a região.